O comerciante é espancado e baleado durante assalto na Zona Leste da capital. Ele está internado em estado grave, né Marcelo Bittencourt? O absurdo, viu, do Camargo? A gente está ouvindo aqui no monitor, o Vanderlei Miranda montou, um absurdo, uma covardia, o que esses três criminosos fizeram com esse homem que estava trabalhando. Domingo ontem, em Vila Matil de Zona Leste da capital paulista, o homem estava ali sozinho quando os três criminosos entraram. Subjugaram-o, ele recebeu uma cadeirada, a vítima recebeu uma cadeirada não contente. Os bandidos o levaram para o fundo ali da lanchonete, lanchonete Titio Araújo, como é conhecido, e lá bateram no rapaz, torturaram o rapaz, roubaram tudo que encontraram pela frente e na fuga dispararam, atiraram. Esse disparo acabou acertando o braço do comerciante, os bandidos covardes acabaram fugindo. O comerciante acabou aí pedindo socorro, foi levado para o Hospital Santa Marcelina, permanece internado em estado grave. Polícia Estado do Camargo de Posse, dessas imagens que a gente acompanha neste momento, na tela do primeiro impacto, para tentar localizar esses fascínoras, esses covardes que atiraram num chefe de família e fugindo, levando ali o quê? O dinheiro do caixa, uma pequena quantidade em dinheiro, mesmo assim tentaram matar o comerciante do doar.